Eu quero tchu, eu quero tchu, 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 Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é virulenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia Vem! Eu, eu, eu A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia